oi eu tô aqui pra apresentar pra vocês o cubo da macarena é bom ele é um objeto assim meio geométrico meio mandrake geométrico porque é bom como todo cubo ele tem seis faces e meio mandrake porque é o cubo da macarena horas a a a a a a Abertura Abertura Localizada entre o Paraguai e o Mundo, mais precisamente em Campo Grande, a Macarena Video dispõe da mais surpreendentemente moderna tecnologia digital em produção e pós-produção. E isso a poucos quilômetros do Pantanal. Não é mesmo impressionante? Entre jacarés e Macintoshes, Tuyuyus e After Effects, onças e câmeras digitais, a Macarena preserva o seu produto criativo da destruição, da mediocridade e da injustiça. Vamos dar a volta ao cubo. O cubo da Macarena apresenta agora, de maneira mais didática, seus excelentes e misteriosos recursos e instalações. Música Espera só um pouquinho. Macarena Video. Música Não, não, me desculpe. Não é nada disso. Seria pretencioso, enfadonho e nojentinho da nossa parte falar em metros quadrados ou metros cúbicos de equipamentos, instalações e profissionais qualificados que tornam possível a realização dos notáveis produtos audiovisuais que recebem um selo de qualidade com padrão Macarena na capa da fita... Vamos deixar isso de lado. Quer dizer... E ver alguns comerciais. Cada vez que amanhece, nasce de novo a luta para vencer o dia a dia. Juntar o trabalho do homem e a força do animal para construir o futuro. Música É o sol que molha a terra, o sol que cobra a relva, é o gato que enche a invernada. Essa é a vida do campo. Um desafio que reserva a certeza de que a vitória logo chegará. Música Antecipamos as luzes de Natal para novembro. E quem vai brilhar é você. Música A Bigolim está trazendo uma super promoção para você. As melhores ofertas em materiais de construção e decoração em seis vezes para pagar. Seis vezes. E o primeiro pagamento só daqui a noventa dias. Você compra agora e só começa a pagar daqui a noventa dias. Corra logo para a Bigolim mais próxima. Tem sempre uma loja perto de você. Bigolim Materiais de Construção e Decoração. Sempre uma grande amizade com você. Parece. 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 Mas é melhor. Frutila cola. O sabor refrescante que parece, mas é muito melhor. E é nosso. Tomou? Ah, e tem um lado da coisa que o cubo não mostra. Não é o lado sexo cultural, nem psicossocial, não. É o lado econômico mesmo. É aquilo que alguns empresários chamam de relação cubo-benefício. Ou melhor, é relação custo-benefício. E os marqueteiros chamam de vantagem competitiva. Os proprietários da Macarena garantem uma precisinha super-gamarada. Os proprietários da Macarena. Os proprietários da Macarena. Orangelo não se tornou, nem psicossocial. E os caros e nem psicossocial. O que eu fiz? 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 A CIDADE NO BRASIL Tchau!